As condições da camada asfáltica da MG320, eu gostei disso, camada asfáltica, fala assim? Rapaz, é, as condições da camada asfáltica da MG320 preocupam centenas de pessoas que usam o trecho na região do Vale do Aço. As chuvas contribuíram para o desgaste da pista, aumentando os buracos. É, vamos ver lá, camada asfáltica, balança aí. A rodovia é sinuosa e de curvas acentuadas. A MG320 é a única via de acesso dos municípios de Jaguaraçu e Marliéria, a BR381. O trecho tem vários pontos de erosão e em alguns deles só é possível transitar em meia pista. De um lado da rodovia tem encosta, do outro ribanceira. Motoristas que trafegam pelo local é obrigado a invadir a contramão para desviar-se dos perigos. As erosões na MG320 são antigas e se agravaram no início do ano com as fortes chuvas. Há trechos como este que nem mesmo há sinalização, trazendo perigo para quem transita pelo local. O poder público já cobrou uma solução por parte do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais. Estamos sempre cobrando, sempre junto ao DR, a Secretaria de Governo já mandou ofício solicitando uma intervenção urgente a essas obras. E até o momento não tivemos nenhum retorno. O prefeito cobra ainda uma solução definitiva antes de julho, quando o município realiza a tradicional cavalgada de Jaguaraçu e que atrai muitos visitantes. Nos dias 20, 21 e 22 de julho nós teremos a nossa cavalgada. Então, tradicionalmente, a pista em condições normais já é difícil de trafegar nela, porque é muitos visitantes. A gente aumenta em 3, 4 vezes a população da cidade no único dia de festa. Então, é preciso ter esse cuidado, porque do jeito que está ali aquela configuração hoje, não atende e vai dar um colapso na questão de trânsito. É claro que a preocupação, o prefeito está falando de uma coisa que pode acontecer no futuro, né? Porque vai acontecer a festa, já está no calendário oficial da cidade e tem um fluxo grande. Baseado em edições anteriores, ele sabe o fluxo de pessoa. Entretanto, é importante que seja arrumado para o dia a dia mesmo da comunidade aí. Há pacientes que têm que fazer tratamento fora do domicílio, há pessoas que precisam sair dali para resolver negócios, para estudar, fazer faculdade. Então, o fluxo normal ali é risco todo dia, independente da festa, né? A produção da TV Leste, em Patinga, tentou falar com o DER, Departamento de Estrada de Rodagem de Minas Gerais, mas até o momento não tivemos retorno. Alô, DER, a regional lá que atende, que é competente pela MG 320 Jacuaraçu. Dá uma olhada aí que tem uma chamada da Gisele Ferreira ou do Rodney Ferreira. Dá uma olhada aí, retorna para eles. Mas não precisa ser para eles não, tá? É porque a população é que quer saber o que vocês vão fazer aí, tá bom? Fala com a Gisele e com o Rodney aí. Dá uma olhada aí no número aí, quem ligou aí. Pode olhar que tem aí. Aí, isso. Olharam? Isso, agora retorna a ligação. Fala uma posição oficial aí. Ok, DER? Obrigado de nada. Viva o Jacuaraçu. Viva as rodovias péssimas da nossa região. É impressionante. É impressionante. Misericórdia. Misericórdia.